Você, minha amiga, você, meu amigo, senhor, senhora, pessoas que têm bens, que têm propriedades, que têm riquezas. Ora, preste atenção, se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a igreja envolver o trabalho, ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização, com esse ministério, com essa missão de levar o evangelho a todas as criaturas. Porque tudo que eu tenho, tudo, tudo, tudo que supostamente é meu, não é meu, eu não tenho nada. É tudo já preparado para dar continuidade a esse trabalho de evangelização no mundo inteiro. Já está determinado, já está definido. Minha amiga, meu amigo, essa é a minha fé. Nós fazemos isso porque nós cremos, nós temos certeza de que Deus, Deus, se agrada dessa oferta. A oferta... Às vezes você não percebe que conexão existe entre a ignorância teológica, o analfabetismo bíblico, a quase que total inutilidade da bancada evangélica e essa alienação política gospel, né? O que eu chamo, a grosso modo, de berçário gospel, ou berçário evangélico. Vejo o absurdo do vídeo aí, do Edir Macedo, constrangendo ou conduzindo a idosos a transferirem seus bens para a igreja antes de sua morte. É um absurdo, né? Chega a ser até maligno. Quantos problemas a pessoa não poderia deixar em vida para a sua própria família? Que acordo, que coerência há nisso? Que respaldo bíblico um líder evangélico tem para falar tal absurdo? É um dreno, sabe? Sem fim. Postei recentemente 33 bilhões de reais foi a movimentação bancária de arrecadação em três anos da Igreja Universal do Reino de Deus. É assustador, né? Porque esse dinheiro veio de algum lugar. Não é apenas esse dom que Deus deu a ele, de ser um pastor, de ser um líder religioso tão eficaz, porque não é só demônio. Hoje é ação maligna na vida de um sujeito desse, mas inicialmente é um dom de Deus. Esse dinheiro, ele procedeu de algum lugar. Então ele não é o único culpado. A grande questão que eu sempre falo para vocês é que existem juízos de Deus que se dão pelo crescimento. A gente olha para a grandeza. Só na bancada evangélica, a URD tem mais de 20 parlamentares. Por isso que está tudo ligado. A mesma ignorância que faz você tornar um líder em uma religião rica. É a mesma ignorância que você aceita o voto de cabresto, né? Para que essa liderança seja opressora na condução política do rebanho. Mais de 20 deputados federais da bancada evangélica são da URD. Mas qual é o consolo? Existem coisas que nós não vamos pagar em vida mesmo. A nossa queda vai ser como a de Lúcifer. Vai ser do céu para a terra. Existem juízos de Deus que se dão pelo crescimento. Pela grandeza. Muita unção, muita riqueza, um grande nome, um grande ministério. Eu acabei de ler e postar o perfil dos três reis, de Gene Edwards. Ele fala quase a mesma coisa que eu. Deus despreza alguém tão grandemente que lhe dará grandeza. Uma unção, um ministério, um dom para revelar a todos, inclusive essa pessoa, o quão pequena e insignificante ela é. Não se assombre, né? Os evangélicos, o ser humano, né? Tem esse vazio idólatra no seu coração de valorizar a grandeza, o resultado. Mas às vezes é o desprezo de Deus. Nesse livro, Perfil de Três Reis, de Gene Edwards, ele fala muito sobre Absalão, Saúl e Davi. Quando Deus te julga te fazendo crescer, é para você entender no final que a única coisa que você teve da parte de Deus foi ser usado por ele. Uma mula, um jumento foi na Bíblia e o próprio Satanás, ele é servo do Senhor. Ser usado pelo Senhor não é lá grandes coisas. Por mais que edifique seu reino, mas ele usa qualquer um. A grande questão é ser amado por Deus. Davi foi amado por Deus. Saúl foi usado por Deus. Saúl foi usado por Deus. Davi foi amado por Deus. É extremamente lamentável e horroroso o que a gente vê acontecer na Igreja Evangélica Nacional. E nós somos responsáveis. Temos o Espírito Santo e a Bíblia. Que a gente se rebele buscando uma igreja perto da nossa Bíblia e não perto da nossa conveniência. Só existem edirs, macedos, porque existem pessoas que estão ignorando a obediência ao Espírito Santo e a palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de nós.